Em mais uma edição do Magazine Cultural, veja e reveja o que aconteceu no último mês em Benfica. Vamos andar por aqui, olha, olha esta planta, faz tão lindo este jardim. Vamos andar por aqui. E em menino que puder construir um mundo, uma violência, num caos mais frio. Vamos andar por aqui. Vamos andar por aqui. Vamos andar por aqui. Que mau o meu sorri, cantai, chuvei para o sorriso. Vamos andar por aqui. Vamos andar por aqui. Maria da Conceição Vassalo e Silva da Cunha era de Torres Novas e nasceu em 1893. Mais tarde, em 1983, o seu nome foi dado ao conjunto de ruas constituída pela Rua C, do bairro das Pedralvas, e a uma via da Quinta da Nossa Senhora do Cabo. Escritora e jornalista usou o pseudônimo de Rosa Silvestre, e o seu primeiro livro foi de poesia, chamado Humildes, publicado em 1923. Foi eleita para o Conselho Mundial da Paz em 1954 e teve um papel ativo em diversos congressos internacionais de cariz feminista. Acabou por ter de se exilar por três vezes em Paris, pelas suas atividades políticas. Foi considerada uma mulher multifacetada, tendo sido ativista pelos direitos das mulheres, jornalista, escritora, fotógrafa, tradutora, antifascista e democrata. Visualmente, a Rua Maria Lamas é uma rua pequena, que além de casas tipicamente lisboetas, integra um externato e é próxima de um lar de idosos, o que a torna única e um ponto de passagem das várias gerações e um pequeno núcleo de memórias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto